Oi, eu sou a Lu, eu comprei esse porta-xampu, sabe, que não precisa furar, eu vou mostrar pra vocês, então veio esse aqui e essas dois coisinhas aqui de colar na parede, então pra você que não tem furadeira, não tem quem fure, né, que nem é o meu caso, então eu mesma vou colar e vou botar daí só em gancho esse aqui, ele até parece grande que assim até no vídeo, mas ele é bem pequeno, eu achei pequeno porque os meus potes de xampu e condicionador, eles são daqueles grandão de 650, então eu acho que é capaz de ficar apertado, eu vou colar ali e vou mostrar pra vocês, então se é fácil, se vai ficar retinho ou não, lá no site eu vi que tinha umas pessoas que tiveram alguma dificuldade, falando que não colou direito ou sei lá, tinha vários problemas, então eu vou colocar agora e vou ver se realmente dá certinho, então vamos ali no banheiro, vou mostrar pra vocês. Então, eu vou botar ele aqui, eu vou colar, eu vou me basear o adesivo pra esse risquinho aqui, eu acho que vem meio tortinho, ó, não sei, tem essa impressão, olha aqui, tá vendo? Quando eu ponho, olha aqui como é que fica, mas tem que tá bem seco, eu até vou passar um paninho aqui assim, e aí eu vou primeiro colar o adesivo, deixa eu pegar aqui, primeiro daí eu vou colar esses, eu vou usar esse aqui, o risquinho do azulejo de base, vou botar um em cada lado, mas primeiro eu vou passar, ele tá seco, mas mesmo assim eu ainda vou passar um pano aqui pra não tá úmido, senão não vai colar. Ó, ele é assim, ó, papelzinho dupla face. Agora eu vou tirar e vou colar esse primeiro aqui. Ó, eu colei ali, pra ficar bem retinho, eu vi esse risquinho daqui e esse aqui. Ó, você pode ver que tem umas bolsinhas de ar, ó, então se eu apertar assim, ó, bem, até colar bem, não tem nenhuma, nenhuma dessas coisinhas aqui de ar, tá vendo? Aí eu vou apertando bem aqui. Ó, colei os dois, esse aqui eu já apertei bem, já tirei todo o arzinho de dentro. Esse aqui veio com defeitinho, ó, tá vendo aqui? Tomara que com o tempo não entre água aqui, ou pode criar mofo, ou com a água acabar descolando. Então, em todo caso, vou usar assim mesmo, mas ó, pode ver, tá vendo aqui? Ele veio com um dobradinho que não cola. Então tá os dois aqui, agora eu vou enganchar o suporte. Aqui, então vamos botar aqui. Eita. Primeiro eu vou colocar, primeiro eu vou colocar um, depois o outro. Foi esse, agora aqui. Eita. Quando eu coloco um, o outro desengancha, porque eu tô com uma mão só, o outro eu tô filmando. Foi. Ah, agora sim. Não, peraí. Esse aqui foi errado. Cotor. Vou botar no, no de baixo. Foi, agora foi no de, no de cima. Então eu vou botar nesse aqui no de cima também. Tá, agora ficou reto. Prontinho. Não, ficou feio, vou arrumar. Agora sim, botei os dois no ganchinho de baixo, aí ficou retinho com o risco do, pode ver que aqui tem um, um defeitinho, mas nada é. Ó, agora eu vou botar o shampoo e o condicionador. Aqui. Esse brilho lamelar. Eu já fiz um vídeo desse shampoo e do condicionador aqui no canal, vou deixar. Até que não ficou tão pequeno. Cobre aqui. E aí, o outro. Pode ver que os dois são bem grandes. Vou arrumar aqui. Esse aqui também tem vídeo aqui no canal. E ficou assim. E aí, ficou bom. Ele não é tão pequeno como eu imaginei. Até ficou bem firme. Quebrou o galho. Até que ficou bonitinho. Eu vou pedir pra vocês que estão gostando dos vídeos, que se inscrevam no canal, se estão gostando e quiserem ver mais vídeos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, pro YouTube entender que vocês estão gostando. E assim, ele indicar pra mais pessoas e ajudar o canal a crescer. O que vocês acharam? Eu achei bem bonitinho. Valeu pelo preço. Eu vou deixar o link do produto aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Muito obrigada pra vocês que assistiram até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!